Alvalade, em direto. É, de regresso com um dos homens do momento. O homem do jogo foi Pedro Gonçalves, mas pergunto também ao Ruben Amorim, parabéns pela vitória e pela passagem, se além do Pedro Gonçalves, o Ruben Amorim é o homem do momento no Sporting. Não, os homens são todos aqueles que tiveram no campo e tiveram na bancada. Um ambiente incrível, um jogo onde nós soubemos compreender os mentes do jogo. O Pote faz os golos, mas os outros fizeram igualmente um grande jogo. Deram tudo o que tinham. O pessoal que entrou no banco ajudou muito a equipa, portanto, não se pode resumir isto a uma pessoa. Somos todos jogadores e adeptos. Não querendo ser mais interpretado, porque faço esta pergunta pela positiva, mas onde é que está o Sporting, que perdeu 5-1 com o Ajax? Cresceu, cresceu, adaptou-se. É normal, também começou o jogo, não sofreu logo golos contra uma grande equipa que nos empurrou lá para trás, até em certos momentos mais do que na Alemanha. Eu penso que o Dortmund hoje foi melhor do que foi na Alemanha. Nós é que fomos muito melhores do que fomos no primeiro jogo e no segundo jogo. E, portanto, as equipas crescem, mas dizer que isto é um pequeno passo, para a ideia geral do clube, isto é um pequeno passo, aqueles pequenos ganhos que nós falámos na antevisão e não muda assim tanto. Ou seja, estamos nos oitavos, é ótimo, é bom para o projeto, mas é apenas um pequeno passo, temos muito para fazer. Mas há uma coisa que parece que não faz muito sentido, é que muitos treinadores falam obviamente das pré-épocas, do tempo de adaptação, mas esse crescimento do Sporting aconteceu em um mês e meio, dois meses. Como é que é possível? Volto a dizer, o jogo do Ajax foi especial, porque foi o primeiro, por começarmos logo a perder, porque foi uma grande equipa que ainda só tem vitórias na Champions e nós não éramos aquela equipa que perdeu 5x1. Somos uma equipa muito humilde, que trabalha muito, que se adapta muito bem aos jogos e foi isso que fizemos. Esta é mais a nossa imagem, quando digo esta, mesmo o próprio jogo em Dortmund fomos mais a nossa equipa e, portanto, estamos felizes pelo apuramento, mas, como eu disse, é apenas um pequeno passo. Pode-nos dar um cheirinho daquilo que já disse aos jogadores no balneário? Não vou ao balneário. Aqui os agradecimentos também, quando se ganha é para eles, quero que eles vivam este momento, sabendo que amanhã há treino e temos que preparar o tom dela, mais uma vez. É um pequeno passo, passámos à fase de grupos, não é normal no Sporting, mas tem que ser e para ser ainda falta muito para sermos um habitué nestas fases da Liga dos Campeões. Última pergunta, todos os jogadores me responderam o mesmo, vou ver se o Rubén Amorim me responde o mesmo, que é, até onde é que o Sporting vai, na Champions? É jogo a jogo e temos que levar isso como é, pensando no tom dela, o campeonato é o mais importante porque nos garante que estamos presentes novamente na Liga dos Campeões, os encaixes e voltamos sempre ao mesmo, portanto o foco agora está no tom dela. A resposta foi essa. Parabéns, Rubén Amorim. É direto para a Elávan. É direto para a Elávan.